né? Exato. Vitória da Fúria. Nossa, Farinzão já puniu o primeiro. Nossa! Já levou mais um seco, velho! Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante pra evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra pro YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos pro que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Começa a tacar rapidamente já aqui nesse pisto. Nice! Yuri já puniu o primeiro e aí tem que ser mais um, hein? Nice, moleque! Entrou, hein? Fantástico. B é nossa. 5x3. Rush B. Sem fofoca. Cara, sem fofoca a ponto de J-mismo Manda, interage lá no Twitter. Ele encontrou o que ele tava esperando, né? O Norberto. Tem que participar, usa aí a hashtag, rapaziada. Manda sua mensagem, enquanto agora vai tentando punir um pouquinho, o Cassiato vai ter a chance de eu levar um. Ah, mas... E aí? O Jamie morreu com o colete dele. Já tiltamos o Jamie. Tão boleto. Guardar, literalmente, perder o round e estar guardando 10 vezes. Vivo. 10 vezes ele tem que ficar vivo. Meu amigo, Shelo. Nice, Shelo! Vambora. Sobrevive esse HE. Vantagem é nossa. Tá o Jamie vivo. Ou seja, ele tem que morrer menos de 10 vezes. Tipo isso. Quase isso. Não, ele pode morrer. Ele pode morrer menos de 10 vezes ganha. Nossa, de lá vai ele. E aí? Tá tentando guardar já. Conta? Acredito. Eu acho que conta, né? Morreu, 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 morreu. Não valeu. Não, eu acho que conta como tem... Opa, Fúria vai pressionando agora o Mande Smoke mesmo. Nossa, mandaram bem aqui na defesa. Demolida. Infiltrando, ó. Vamos ver pra que lado que ele vai. De qualquer lado tem gente marcando, né? Ah, aí. Aí, trade. Nice trade. Valeu. Rapido demais o Deuteronomy na... Tentativa de split B, hein? Tentativa de split B, hein? Vai ser difícil, hein? Nossa, run bush. De novo o cara na piscina, velho. É, a smoke da base tá deixando um pouquinho de... Eu achei que assim, poderíamos ter ganho esse round. Mas você não sentiu um pouquinho telegrafada essa tática? Maluco, ninguém vacila. Nice. Nice. Nossa, mas ficou bom. A gente arrancou muito a mira, velho. Game time? É, velho. Tá querendo castigar os caras. Tá querendo, ó. Punei um, foi embora. Matou mais um. E vai sobreviver. Então, guardou. Três de... Ali, ó. Então, confirmado em produção. Aprovou. Se forem dez tentativas de save, né? Não precisa nem ser os bem-sucedidos. Teremos roleta pra rapaziada. Nossa. Boa trade, mas... Foi dois por um, né? A alegria do Brasil é o Jamie. Dose dupla hoje. Com a derrota e com as roletas. Tá aí na tela o homem. Que eu faço, né? Pro Skulls. Ai, ai. Azedou. Ai, coitado. Essa flecha foi violenta. Mas segou... O bom que segou o inimigo também, né? É. Aham. Mas você vê a disciplina dos caras? Deu um sprayzão. Os caras esconderam tudo. Do que... De TR normalmente. Olha o Jamie beitando, ó. Vamos, Jamie. Ih, beitou que sabe, Jamie. Caramba, Jamie. Não é possível que você fez isso, velho. E esse round que azedou um pouquinho essa gente da galera. Porque a fúria vai chegar a sete rounds. E o Jamie não teve chance de guardar. Cacerato. Falta só mais um. Meu Deus. Não vacilem. Boa, banho. Boa. Só pra completar a informação, a fúria é melhor de terra do que de CT na inferno também. Se der verde, né? Se der win na sua bet, você pode ter o seu ganho dobrado, né? Então participe... Ai, o Skull só levou primeiro ali, mas... Norberto fazendo entre de costas, velho. Só pra tirar a mira mesmo. É muito difícil de matar o cara de costas mesmo. Lá vem a galera se aproximando. Shell. Urra! Ia ser atropelado. Trocou de arma bem. Quase. Pega mais uma. Ai. Ó, você ouviu, né? Ovo, tô ouvindo o lado. Tá começando. Eu tô calmo por enquanto. Foi o primeiro. Vou manter na contagem aqui, bidão. Cara, o pessoal da areia ficou muito bem esbocado, né? VP fez a estratégia completa ali. Vambora. Bangzinha, perigoso round. Tá sozinho com a Cacerato, já leva dois. Nossa, não teve. 3 HS do Cacerato. Mano, ele tava... O que é isso? Chegou ele, pulante, Shell. Mano, o Cacerato tava muito abandonado nessa situação. Tava. Ele tava... Tem smoke? Ai, meu Deus, ele fez smoke muito longo ali, mas deu certo. O Shell pegou pro primeiro. Cacerato já antecipou. Então, ali meio que você tem que saber o que fazer. Guardou, guardou, guardou. Vai guardar mesmo. Opa! Caiu o eletrônico e ramudaço, véi. É... Game time. Mais um. Counter-terrorists, we. Uuuuuh! Vamos, cara, Patrick. Vamos, cara. A verdade do vídeo, apenas 1080 é pouco, né? A gente deixou a galera mal acostumada, véi. Teve um dia de 2K aí. Não sei se hoje não tá ou qual que foi. Hoje não tá afim, então... Meio que isso. Obrigado, Gabriel, pela mensagem. Você participou também com a hashtag e bum, dasha pra gente enquanto o Falenzão foi lá, hein? Já foi embora. Já vazou. Bem... Vai dar... Ai, errou. Se reposicionou. Nice, Falenzão. Beleza, Falen. Vai guardar, Jamie. Ajuda o chat. 20 segundos. Tá jogando. 5x2. Isso aqui é um milagre. Eles estão me guardando. Não estão me guardando. e Cacerato. Olha o Cid, né? Apontou pro Falen. Vai ficando confortável. Opa! Vamos! Fica confortável no chão aí também, Frit. Ai, Falenzão. Tentou correr. Molotagem foi boa. Caiu o Falen, mas a sua vingança veio. Cara, mas ajudou bastante o Yuri ali porque travou essa explosão do tapete. Shell, o Cacerato, falta um. Só falta um, rapaziada. É pra garantir o mapa. Vamos! É pra confirmar. Uma, zero, fúria em cima do VP. E peacemaker. Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS GoFest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALIARTS. E além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. FURI, está vendo ali o nome da FURI, aqui lá em cima da tela? Está escrito betbundacha. Tira o bet, né? Só bundacha na hashtag. Ó, o Shell pulou, pegou informação para a gente. H aí na boca. Negativo. E acabou. Pela bate do Shell. Bela, nice. Bom. Pisto encaminhado. É. Calma. Vamos, Brasil. Vamos, vamos, vamos. Mais peacemaker. Luiz Tadeu. Selecionadas para ter o ganho dobrado. Olha, passagem livre, né? A FURI acabou tomando decisões diferentes. E o Fallen foi sozinho, Fallenzão. Acho que a FURI nem queria jogar mais um round, né? Vai, entrou, aderiu ao Jaimismo. Não, botou todo mundo. Quatro cavernas, um palácio. Dominaram o Mei e vazaram. Sem costinha, Virtus Pro, Isaac e A. Nice. Beleza, esse cuja por uma kill. Mas a trade veio e não teve mais. Cara, pior que eu acho que a FURI vai ficar esperando um Lurker agora. Nossa. Acho que vale a gente guardar aqui, Bida. É, a chance é esse cara aqui. Opa. Um abate do Shell. Agora abriu o round, né? Com essa kill do Shell ajuda bastante. Até porque tem o fame miado, né? Tomou o HS. Nossa, vai matar. Nossa. Meu amigo. Capturados aí a HE do Jaim. Segundo round da VP. É, era um round difícil. Ó, e vai ser pra B aqui. Só jogo pra ponta, né? E não é instantâneo. Nossa, VP. Mas é só jogo pra ponta. Que frag, velho. Gelinho. Boa. Smoke defensiva. Vai ganhar tempo, hein? Tá bom demais. Se conseguimos ficar vivos aqui... Tá, a gente tem dois kits ainda pra jogar, mas aí ele caiu. Aqui a gente tá praticamente um 2x2, porque o eletrônico também tá miado. Dá pra... O Fallen até, acho que, acho, né? Começou o round na janela, depois ele girou pra B, ou ele já começou no mercado. Mas o fato é que o Fallen, o sensor... O sentimento do Fallen ali, o sensor dele, tava correto. Ezequia de novo, 3x2. Dessa vez, dois palácios. E saiu o palácio, hein? Nossa, o Fallen caiu muito rápido, mas a troca veio. 3v3 aqui. E aí, meu Brasil? Nossa. Mais uma Smoke. Mais uma Molotov. É fábrica isso aqui? Hum, trade. O Fleet tinha infiltrado, né? Ficou dois pra KV, não ficou pra base CT, então... Pra mim eles tem o tempo, dá esse Smoke pra arrumar o plant, ó. Isso. Exatamente. Se acaba esse Smoke, acabou o round pra eles. 2x2. Acho que já sabe o KC pelo jeito, pelo menos. Será que o X-Ela acerta o pulo? Não, não tentou. Viu, 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 viu. Cara, é só desarmar. Ai, meu Deus, caiu o KC. Foi direto. Não. Puta que pariu. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Vambora! Deu tempo, mano. Olha o clã... Xelo! Vamos! E grita, grita Xelo! Olha o Hugo aí! Inteligente, Skull já tá olhando. Ai, timing. Beleza, Skull. Pegamos uma, pelo menos. É, vantagem nossa ainda. Cacerato tá com 30 de vida, Cacerato. Vamos ver o timing agora dos brasileiros. Fala, se abre um pouquinho mais, um pouquinho... Escapou da Bang. Escopou. Orra! Gigante o tiro. Que disparo importante, velho. E aí o Jain vai tentar apontar mais um Xelo. O Yuri, na verdade, avançou na smoke. Bora. E puniu. Bora. Exato. Vitória da Fúria. Nossa, Farinzão já puniu primeiro. Nossa! Já levou mais um seco, velho! Maluco. Mais uma, Yuri. Quase. Ai, ai, ai. Machucou bastante. Farinzão tem que ficar ligado com o cara na direitinha dele. Ai. Cai o Cacerato. Muitas smoke. A VP tá conseguindo entrar sem gastar a bomba, né? Então tem no final do round. Jamie. Boa, Jamie. Maravilha. Tomou um timing. Só nós que tomamos timing. Um de vida. Um de vida. Nice! Nossa, cara. Que medo. Mano, e o timing da defuse vai dar em cima da risca. Nice! Deu de novo. Mano, o Farinzão deu um HS de AWP no cara que tava com um de vida. E tá ali. Explosãozinha B fazendo o enter aí. Ai, 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 ai. Beleza. Nice. Tá ótimo. Mais uma kill do Farinzão. Já viu, hein? Tem que comunicar. Ai. Carrola. Olha o Farinzão. Mas caiu o Yuri. Farinzão de novo colocado na cilada. Tá. É o Jamie sozinho contra dois. Guarda, Marreco. Não tem como guardar. Meu Deus. Deu HS? Skulls. É você, cara. Nossa, ele tentou o HE pra matar, mas, mano, não faz isso não, Skulls. Um X1 não vai puxar bomba assim não, velho. Espada é o bom, hein? Nossa, o Jamie. Ó, ó. A galera... Ó, o Norbert vai descer agora o rato. Cara, pra gente... Foi o sonho que ele fez aqui. Ele abriu rasgando. Foi? Iam ter dois caras pra atirar nele ao mesmo tempo. Nossa, e agora? O flit. Nossa. Ih! Eita, o Yuri deu cover. Aqui tem goleiro, cara. Nossa, salvou o Cacerato. Já sabemos que tem um cara meio também, que veio a flash, né? Ai, que medo. Nossa, o Jamie tá muito atento. Opa, errou. 2v2! Meu Deus, pior que sabem do Cacerato. Bombe da B é deles. Cacerato vai cortando a rotação. A C4 tá na base. Se ele olhar pra direita, Cacerato, a C4 tá aí. Ele vai ver. Já viu, hein? Já sabe. Vamos, Cacerato, vamos. Nice! Vamos. X1. Será que ele sabe? Ele acha que o cara tá em cima. 30 segundos, velho. 30 segundos. Já sabe. Opa. E agora, hein? Momento tenso. Cacerato! Vamos! Hoje tem. Vamos embora, Cacerato. B-O-U-M-D-A-C-H. Ai, tá na escada, Skullzinho. Pô, Skullzinho. Tá foda, hein? Nesse jogo aqui tá tudo errado pros Skulls. Farinzão. Matou um ainda. Na loucura. Chegou que era louco pra ajudar aí. Não se esqueça de seguir a Batboom Brasil no Twitter, hein? Faz a boa. Deixa seu follow lá. Ajuda o trabalho do pessoal. Enquanto o Shell tá chegando bem. Pega o primeiro. Já entendeu de mais um. Yuri contra dois, hein? HP tá baixo. Tem defuse. Smoke o AC4. Opa. Ai, cara. O cara vai se enfiar na smoke. Olha o cachorro, velho. Não, tira na smoke qualquer. Beleza. E agora? E agora? Bango no pé. Bango no pé. Tá ceguinho. Tá cegão. Tá cego, Barreco. 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 Nossa! Joga muito. Joga muito. Joga muito. Caramba. Aí. Duas equipes vão ficar 0-2. Lá vem. Lá vem a movimentação. Abertura do Yuri. Passa pulando. Ai. Toma na cara. Mas o Kuz levou o dele, hein? Chamei, ele apareceu. Cara, essa smoke, a gente errou, né? A gente caiu uma smoke no meio do caminho ali. É. Pista da VP. Pista dos caras. Errou uma smoke ali. Investimento atípico no jogo. E avança o meio. Já avança da smoke. Shell. Ó. Surpreendido, né? Isso aqui. Uh! Ho, 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 ho! Opa! Yuri! Vambora. Todo mundo mamar, cara. Corinthians não cai. Não cai. Vinganças. O último segundo do Yuri. Vambora. O VP tá com uma ideia. Nossa, cadê o trade no Fallen? O Fallen entrou sozinho lá, velho. Rolou o trade. Rolou o trade. Pode rolar a plant. Não tem ninguém pra lá ser tente. Não sabe disso exatamente. Deus Kuz tá preocupado. E aí, hein? A VP vem pro jogo. Eles vão tentar. Pegou. Pegou. Que isso? Olha! Não aguardou. Safe, 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 safe. E aí, aumenta. Dois de dois. Dois de dois. A leitura foi perfeita. Foi perfeita. Mais uma smoke no mesmo lugar. Meu Deus, Molotov. Que isso? Meu Deus. Molotov é nosso ou deles? Foi nossa, né? Parece nossa. E olha o avanço do setor na esquerdinha aqui do Yuri. Ligado. Nas costas já chegou. Pô, Fallenzão. Que medo esse round. Capricho. Boa! Jamie. Ah. Tá aí. Eles têm convic... Nossa. Ó, agora eu... Eles vão pra cima, né? Já tem mais um. Eles não sabiam que tava aqui, não. Nossa, beleza. Vamos, porra. Um pouco mais no contato, né? Fez uma smokezinha pra dominar esse meio agora. A abertura do Wery. Já garante o primeiro abate, o Shello. Já se livra do primeiro jogador do Eletrônico. Cai mais um Fallenzão. Por cima da smokezinha do Flit. Agora cinco contra três. A furia que a pessoa não sabe. Mas o Jamie já tá lá. Tá de M4. Tem a chance. Já cai agora o Fallen. Já tem mais um abate. Mas olha o spray. Spray do Yuri. Não foi o Fallen que caiu, não. Foi o Skulls ou o Shello que tava de dar o pé também ali à frente. Agora só o Jamie, hein? A furia sabe dele. E a furia se livra dele também. Ponto do Brasil. Não tem ninguém. Olha só o caminho que ele vai encontrando livre. Pode marotar, hein? Pode surpreender. É o Skulls que abre o caminho pra furia. Quer buscar mais? Já não vejo ninguém. Dentro do passe tinha gente. Ele não reparou. Não tava aberto pra ele o Jamie. E agora? Será que consegue sobre ele? Oh, boa, Molotov. Boa leitura da furia. Acabou o setup. A Virtus Pro tá preso, hein? Dois caras no palácio. C4 sendo plantado. O cara do Ery não consegue contestar o Shello ainda. Mas ele pra fugir tá difícil. Meu Deus. Dá certo. Os Skulls levam mais um. E agora? Fêmea aparece. Surpreende. A furia esquece do palácio. Mas agora leva mais um. Carcerato se livra desse. Vem. Vem pra cima do Norbertinho. Só resta um. Vamos. A furia. Fecha este mapa. 2-0. Vence essa série. E coloca aí o Brasil em atividade. Bota o Brasil. Muito bem. Teremos furia e spirit. E aí? Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. A descrição e o seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau, 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 tchau.